E comprando aqui na S7 Seminovos, você vai participar do Natal Sem Fome, é isso mesmo. É só trazer 10 quilos de alimentos não perecíveis, porque você vai contribuir aí com muitas famílias, não é verdade? E vai ganhar um descontão de 100 reais na compra de qualquer automóvel. Eu falei descontão porque os carros já estão com preço lá embaixo, ele tá colocando preço abaixo da tabela do jornal do carro, não é? Todo estoque abaixo da tabela do jornal do carro. E ainda com uma facilidade de pagamento campeãs. Se você quiser pagar financiado, ele faz a entrada parcelada em duas vezes, duas parcelas de 350, uma para janeiro, uma para fevereiro. E vamos lá, preço à vista para arrebentar essa Blazer 97. 19.500 reais, 97 standard. Olha que beleza, o preço tá bom, hein? Você que quer criar um carro espaçoso, você que quer viajar para a praia, mas quer levar a família com conforto, vem buscar essa Blazer. Agora aqui a gente tem um Polo. Polo Classic 97, 12.900 reais, também abaixo da tabela. Se você quer uma Palio. Palio e Candy Adventure, completa 2.000, 21.500 reais. Para 21.500 reais, agora um carro pequenininho, bom para a cidade, é o Uno Mili. Uno Mili Smart 2001, 9.800 reais. Para 9.800, e esse Ômega? Ômega CD completo, mais teto, 96 para 15.700 reais. É só vir e fazer a festa, não é verdade? Esse final de semana, taxas a partir de 2,80, esse final de semana. A gente faz a troca com o troco, vem aqui, eu compro o teu, você dá 2,350 e leva o outro todo financiado e é tudo abaixo da tabela aqui. Tá vendo só? De repente você tá cheio de dívida. Ao invés de ficar desesperado por aí, vem para a S7, você faz a troca com o troco. E tem o site, viu, Cláudia? E qual é o site? www.s7multimarcas.com.br. Tem as fotos do estoque inteiro e os planinhos também. Tá vendo? É muito fácil comprar na S7. Avenida Nazaré? 996. E o telefone? 6915-7001. Coloca um carro bom na garagem, fecha o ano com chave de ouro e outra. Joga as dívidas fora, vem buscar dinheiro aqui, faz a troca com o troco, é S7. Vem pra cá.